O presidente Eduardo Cunha está prejudicando o povo brasileiro. Senhor presidente, por gentileza, a respeito do que acaba de ser dito, como coordenador da bancada na CMO, o que o deputado Rildo me surpreende, me decepciona. O deputado vir aqui trazer uma colocação absolutamente fora da realidade. Nós acabamos de chegar na comissão, ou ele não estava lá, ou não prestou atenção. A pauta da comissão, e eu desafio o deputado, a pauta da comissão que nos foi apresentada tinha duas medidas provisórias. As duas foram votadas, deputado Rildo. Vossa Excelência não prestou atenção. As duas estavam na pauta, as duas foram votadas. Nós tivemos o cuidado de deixar claro que a oposição não é oposição ao país e tem compromisso com esse país. E, aliás, eu vou dizer mais ao deputado. Elas foram votadas simbolicamente, sem que nós pedíssemos verificação de coro. E vossa Excelência sabe muito bem, lá havia apenas dois senadores, ou, melhor dizendo, duas senadoras. Presidente, porque fique registrado nos anais dessa casa. A senadora Rose de Freitas, presidente, e a senadora Gleici Hoffmann. Nós poderíamos perfeitamente impedir o funcionamento, porque o regimento é claro, é necessário, no mínimo, seis senadores presentes para haver votação. A menos que haja acordo e ninguém peça verificação. Assim transcorreu, num gesto de respeito ao país, trabalhando para o interesse do país, votamos as duas medidas provisórias. Mas alguns, sabe o que que queriam? Queriam votar a troca de caixa, tudo para provar as contas rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Isto não! Isso nós não deixamos e não vamos deixar prestar esse desserviço ao país. Essa vergonha já não basta trazer o ex-presidente investigado para fugir da justiça, fugir do Sérgio Moro, para ser ministro. Agora querem aprovar aqui as contas que foram rejeitadas no Tribunal de Contas.